Eu tinha pouca relação com a fotografia, nos últimos anos é que eu venho escrevendo e venho falando sobre fotografia. A fotografia, aqui no Brasil, mas também no mundo, ela estava meio que confinada no universo dos próprios fotógrafos. Ela só falava de fotografia crítica que ou produzia fotografia ou só se dedicava a pensar a fotografia. Então, padecia um certo corporativismo. Como toda produção artística tem as suas idiosincrasias, os seus processos, isso é natural. Tem gente que se sente mais afinada em falar com pintura, tem gente mais afinada agora com esse movimento de arte, nos últimos anos. Você tem gente que trabalha com performance, tem mais afinidade com instalações, relação com arte e arquitetura, enfim, sempre houve isso. Mas eu era interessado em artes contemporâneas em geral. E a fotografia, ela ficava num lixo muito especial e com certos procedimentos canônicos, ela não se relacionava muito, como se fosse um caso à parte. O que não a impedia de ter maior ou menor qualidade, mas ainda estava muito presa à esfera documental. A fotografia verista, a ideia de como registro, ou o problema do momento, o instante, como a gente tem na tradição, carteira pessoal, capa, ou natureza morta, ou paisagem. Você tem o fato de jornalismo, você tem determinado fotografia preto e branco. Mas, é claro que você sempre teve uns pontos fora da cura. Por exemplo, o Man Ray fazendo solarização, fazendo deformações. E aqui no Brasil, o Geraldo de Barros também realiza isso. E mesmo a fotografia construtiva, da José Litticica, do Thomas Farkas, o Germano Andorca, que já é outra coisa. Mas nos últimos anos, efetivamente, nos últimos anos, quero dizer, desde os anos 60, começou a rudizar o processo de gente que não era fotógrafo, mas que se utilizava da fotografia. O caso de Ed Wall, por exemplo, vai pensar através de imagens fotográficas. Aqui no Brasil, isso chega muito mais recentemente, mas mesmo no mundo, quer dizer, só a partir dos anos 80, para valer, que a coisa começa a pegar. E no Brasil, nos anos 2000, você tem o Jeff Wall, por exemplo, ou o Louis de Guilherme. São fotógrafos que fazem outro tipo de trabalho e aí começam a discutir sobre outros ângulos e a fotografia começou a ficar mais complexa e não ficou mais um problema de técnica, um problema de que tipo de resolução que o cara utiliza, de abertura, de diafragma, mas mais um modo de pensar. Então, ele interessa por conta de que os modos de pensar, não é um filósofo, não é um pensador. O Passau é uma nota, ele produz uma fotografia pequena, porque ele se debruça, de certo modo, sobre o pequeno, sobre aquilo que é um detalhe, sobre aquilo que aos olhos das pessoas passa desapercebido. E ele gosta de produzir fotografias pequenas, porque ele gosta de pegá-las com a mão. Porque, a rigor, a fotografia de pequena escala é uma fotografia que você chega muito perto, que você esquadrinha, que você escutiniza, que você acaricia o olhar. Então, é quase uma miniatura, como uma joia, como um ourilis. E aí, ele se dedica a trabalhar e faz, com muito cuidado, não apenas uma imagem que ele faz, uma imagem que ele, ou simplesmente captura, ou ele produz uma situação, porque ele produz muitas situações também. E aí, no laboratório, ele ultramanipula, mas manipula não é processos digitais, é processos analógicos. Você vê que ele mexe com ampliadora, que ele mexe, inclusive, com papel, porque ele rasga a foto, dobra a foto, amassa a foto, tudo isso. E, aparentemente, é preto e branco. Não são coloridos, mas é raro, e o colorido é esmaecido. E, quando você vai ver o preto e branco, que é hegemônico, não é bem preto e branco, tem cor ali. Então, é muito sutil, o que ele está fazendo, o modo que ele faz. E é um poeta, porque ele se debruça muito sobre o mundo natural, de um modo geral. Ele está vendo paisagem, bichos, plantas, flores, bássaros. Então, ele é um cara muito ligado à natureza. E sempre tem um lirismo contido ali. Eu acho muito tocante as árvores que ele fotografa, os arbustos. E tem aquele apuro de composição, que também é assimétrico, mas que você vê em enquadramentos do osso, no cinema, ou mesmo na tradição iconográfica, desde a gravura japonesa. Tem até um mundo muito estetizado, origami, o ikebana, esses arranjos. E isso entra muito forte na fotografia. Terão pequenas fotos. As fotos ele costuma apresentar de dois modos. Ou ele apresenta as fotos, ele é pendurando-as e deixando um grande paspatu, o que é um modo de fazer com que a foto pequena flitue dentro de um campo maior. Ou ele coloca a foto diretamente sobre a parede, fazendo umas nuvens. E ainda há um terceiro modo, que é colocar em caixas. Então, ele as coloca seguras, papelilhões franceses. Então, você vê em uma caixa, tem um vidro. E nessa caixa tem também combinação de várias fotos, como aquilo que ele faz nas paredes. Que elas não são alinhadas, elas são como uma nuvem. Então, tem um quê de você pegar não um álbum de fotografias antigos, mas uma caixa com fotos antigas. Ele tem esse dado de um arquivo, mas um arquivo informal. Dessas coisas que você compra em Bricabrac, em Fira de Antiguidade, mas que vem aquela coleção. E que ele trata como se fosse quase uma mina de ouro. Uma coisa muito preciosa, da onde você vai revolvendo e vai encontrando imagens variadas e que são incríveis e todas têm uma temporalidade muito extensiva por esse tratamento que ele dá, que é rasgando, que é amassando a foto. Tudo ali é calibrado. Nada ali me parece falsamente espontâneo. É tudo muito produzido. Obrigado. 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 Obrigado.